Vamos lá, começa o jogo, é o primeiro set da partida. Bola levantada na ponta, primeiro ataque da Rony. Ray, Penha, Penha que já jogou no Flamengo. Bricking, que bolão, que bolão. Acho que o Zé Roberto tá de olho nela também, viu Rogério. Kizzi, olha Kizzi, Kizzi. Laís, bola na mão da Bricking na sequência. Penha, Gina Gray, Kizzi, Kizzi. Sabrina, recepção da Naemi, Gina Gray, Ionkai. O sétimo, por aí vai, aquele cruzamento olímpico. Kizzi, Kizzi. Prata na última Olimpíada, tá lá na rede. E olha o bloco, Bernardinho, bastante tranquilo. E vai ficar na arena do Minas Tênis Clube. E essa bola, Deng, caprichou com a Rony. Luisa. Toque na rede. Toque na rede. Saque da Michelle. Na Yemi levantou. Kizzi atacou. Sabrina. Bricking. Valkyria no chão. Não caiu a bola da Valkyria. Gina Gray. Kizzi, Kizzi. Humilda, Thaísa na Superliga. Olha que bolão, que bolaça. Bricking. Michelle de novo. Olha a Michelle. Alcança essa marca ainda. Anne Meechim. Gina Gray. Kizzi. É. Não fez a leitura labial. Aí ficou rubore. Gina Gray. Caprichou com a Thaísa no chão. A reação. Vamos amenizar, né? Michelle no bloqueio. Outra oportunidade para o Minas. A seleção americana. A seleção canadense da seleção dominicana. E claro, da seleção brasileira. Thaísa. Penha. Pega lá no fundo a Michelle. Caiu, caiu. Foi semifinalista nas últimas duas edições. Sabrina. Vem lá de trás. Pridaroite. Tentou a bola de cheque e não conseguiu. Agora vai para o ataque. Parou no bloqueio. Rony. Naieme. Pridaroite. Bricking. Chamou de trás a Rony. Começa. Bom momento para o Flamengo. 15. Bricking. De costas para Sabrina. Laís Bricking. Caprichou com a Rony. Ponto. Sabrina. A primeira bola no chão. Olha a Sabrina. Agora respeita esse bloco também. Do Minas. Daqui a pouco a sequência do Flamengo também. Júlia voltou adentro. Bricking. Chamou a Sabrina. Vem de trás. Ficou. Willow no playoff. No mata-mata. Rony de novo. Rony de novo. A Rony começa o Negra. Festejando o resultado até o momento. Flamengo na frente. 2x7 a 1. 17 a 15. Bricking. Michele. Michele. A chance de preparar com a Flony. Penha foi bloqueada. E a bola voa. Bricking. Chamou a Sabrina. Chamou a Sabrina. Bola da Sabrina.